Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash. Hoje, quarta-feira, na verdade, a gente inicia o radar, né? Eu tô fazendo de forma alternada, então o radar começando agora 17 com 19, dia 22 de 2021, já pertinho do Natal. Eu fui almoçar com o meu filho no, eu acho que ABC Plaza, Shopping ABC, aquele que é perto do Hospital Brasil, ali em Santo André, ele mora em Santo André. Aí almoçamos, depois encontrei um aluno, bati um papo muito legal. Saúde e paz a todos. E um grande abraço. Queridos, eu vou prestigiar a galera que tá conosco aqui no dia a dia. Deixa eu tirar o som aqui, fica sempre melhor. Tirar dos alto-falantes também. E aí eu vou prestigiar a galera. Hoje eu ganhei de um parceiro comercial um suco de uva muito bom. Eu tô tomando aqui, realmente, uma maravilha. Responder a um amigo aqui, desejando boas festas. Muito obrigado. Muito obrigado. Meu WhatsApp tá parecendo WhatsApp de político aqui, não para. Então vamos lá. Nosso querido amigo Cláudio Carvalho, seja sempre bem-vindo aqui ao nosso espaço, da nossa comunidade. Boa tarde, grande mestre. Muito obrigado pelos ensinamentos tão valiosos. Eu que agradeço alunos maravilhosos como você, que são a nossa razão de ser. Então vamos ver esses dois pedidos aqui. Neogrid e Meal 3. Neogrid, na minha visão, é uma das grandes oportunidades da bolsa no momento. O ativo caiu muito mesmo. Aquela história, uma coisa é comprar a 7, outra coisa é comprar a 264. O 262 é uma região de provável formação de fundo duplo. Ela, Marco Polo, Grupo Mateus, são ótimas oportunidades. O fundo duplo, se acionado a 3,15, pode trazer o preço a 4,10, inclusive 4,20. E o outro ativo que o nosso querido amigo nos pede é Meal 3. Meal 3 da ESM, né? Controla Pizza Hut, Viena, Frango Assado. Olha, eu acho que nesses níveis é uma oportunidade até para dobrar para a capital no horizonte de alguns meses, né? A Meal 3, vamos ver o semanal. Eu acho que é uma ótima oportunidade. Um ativo sensível a juros também, a fluxo. E acho que nesses níveis está bem descontado e vale a pena a exposição. E pessoal, novamente eu digo, atuem na área de comentários, assim a gente aprende em conjunto. Eu tenho alguns e-mails para responder, inclusive eu acho que tem um do Almir aqui. Eu acordei hoje com setenta e poucos e-mails para responder. Aí eu estava falando com o pessoal do BMC News, vou participar na terça-feira, faltou um e-mail do Almir, um e-mail do Fabiano Lima, Almir Lima, Nicolau Arbex, meu querido amigo, Rodrigo Campos. Eu tenho quatro e-mails para responder, eu vou responder ainda hoje, então vocês estão comigo aí sempre. Eu tenho quatro e-mails para responder e eu vou fazer isso ainda hoje, ok? Então Almir, um dos e-mails é o seu. Então eu vou colocar aqui na tela Boa Vista, sem dúvida. É uma empresa extremamente descontada, é uma empresa que está valendo a metade do que valia em agosto. Uma empresa, ela pode... Até não voltar nos treze e quatorze reais. Mas se ela for nos nove, você ganha cinquenta por cento. Então eu acho que pura simetria, pelo menos, é válido. Né? Talvez um fundo duplo aqui, um rompimento falso de seis, zero, três. E aí nós temos o nosso queridíssimo amigo Carlos Fla. Então vamos lá. Boa noite, professor Wagner. Tudo bem, tudo ótimo. E saúde e paz ao nosso querido Almir. O que dizer do nosso mercado hoje, terça-feira, uma vergonha. Fato. Os institucionais colocaram a bola debaixo do braço e dizem que não haverá mais jogo. Ou só haverá jogo quando eles quiserem. É verdade. Os institucionais vão fazer a diferença. Os investidores estrangeiros, eles continuam comprando. Né? Pra vocês terem uma ideia. Né? Os estrangeiros estão com mais de nove bi no mercado à vista no mês de dezembro. E os institucionais, hoje a gente teve muitas informações, né? Ó, no dia 20, eles tinham comprado um bi e quatrocentos no dia 17. É, hoje dia 20, um bi e trezentos e noventa e cinco. Porém, entretanto, os institucionais retiraram dois bi e cento e sessenta e oito. Então eles estão vendendo, né? E essa é a briga, né? O PL da nossa bolsa mais baixo em décadas, isso é fato, né? Tem o Oceano 14. Vamos ver exatamente quanto que tá o PL agora. Histórico PL Bovespa. Ó, tá 6,88. Mais barato em 20 anos, né? Aí na média. Ah, ações a preço de banana faz estrangeiros em compras recordes que nosso mercado não irá mudar enquanto eles estiverem com a bola debaixo do braço. Felizmente, figuras gráficas, estudos e afins ficam prejudicadas. Ao meu ver, parece que os vendidos não peram de um computador apenas. Incrível o que tá acontecendo. Ainda abatou na teca de que o nosso mercado precisa de melhores mecanismos pra talvez não evitar manipulação, mais dificuldade e tal ações. Será que é coincidência que acontece no nosso mercado? Não é, né, Carlos? É um mercado realmente que tem muitos vícios ainda, mas por isso que ele tá negociando a 6,88, né? Então, é uma oportunidade. Quando o cenário tiver mais normalizado, digamos assim, ou arrefecido, essas tensões dissipadas, PL vai tá 11, 12, 13, né? Provavelmente já no início do ano que vem. Certo? E você é sempre bem-vindo, inteligente. Atrapalha trabalhadores, estudiosos, com certeza, né? Os bancos, a 11 pregões, apenas de forma como está. Professor, parabéns pelo estudo de dedicação. É difícil, mas iremos superar. Vai ficar uma grande lição de tudo isso. Um abraço, família. É isso aí. Alunos maravilhosos como você, são a nossa razão de ser, Carlos. Nós temos 11 mil pessoas conosco no momento. Na crise do ano passado, nós tivemos 9 mil e a gente vai arrebentar em 2022. Top Traders não stop. A gente não vai parar, vai trabalhar direto, porque o momento é de estudo. Trabalho e não de descanso. Mas, pessoal, deixando claro, quem achar que tem que descansar, eu não tô julgando nada. Eu vou trabalhar e parte da minha equipe. É isso. Cada um sabe de si. Eu tenho a minha verdade. Não é a verdade absoluta. É a minha posição. E eu espero beneficiar algumas dezenas de milhares de investidores com a minha postura e com o meu trabalho sempre muito dedicado e sempre disposto ao trabalho. Aqui estou. Pobrinho Trader, querido amigo. Fala, professor Vagão. Salve, salve, turma. Acabei de vender um pouco de put de Banco do Brasil. Gostaria de ter vendido muito mais, por exemplo, o volume está baixo. Mas muito fraco ficando as estratégias. Maravilha. Parabéns pela ousadia. Boa sorte na operação. E realmente o volume está baixo. Hoje eu fui olhar o volume do Ibov aqui. Primeiro que o mercado não movimento para lado nenhum, né? Muito baixo. Muito baixo mesmo. Então, vamos para cima e boa sorte para você. Conte conosco aí no que a gente puder ajudar. O Arthur Souza, querido amigo. Boa noite, professor. O Kendall de hoje não ficou com cara de mero respiro da pancada de ontem? Para continuar a queda da manhã? Hoje está praticamente de lado, né? O Kendall... Na... Uma queda de 0,19. Ontem caiu. Está bem enrolado. Talvez formando um fundo duplo aqui com o eixo em... 107,580, né? De repente alguns fundos puxando ações para melhorar a performance e tal. Esse volume ridículo de hoje, o fato de ter ficado abaixo da linha do pescoço no oco de 60 minutos e acionado, me deixaram bem assabiado para amanhã. Provavelmente nosso querido amigo está falando do... Do mini índice, né? É um... Parecia meio que uma bandeira de baixa, né? Aí, eu não sei se vocês acompanharam, mas eu me coloquei... Na disposição, me expressei no Telegram e no Instagram e eu falei que provavelmente formaria fundo aqui. Na região de 105,685. Iria puxar lá para uns 106,600. Por ali fez isso, ó. 106,680. Então, se fosse uma operação de giro, se fosse, né? Teria dado certo e agora, né? Falar que é um ombro, cabeça, uma invertida é forçar um pouco. Parece mais uma surbandeira mesmo. Sobe. Eu coloquei essa linha aqui, o mercado está trabalhando em torno dela, conectando os topos. Talvez para uma alta, mas provavelmente não hoje. Carlos Flá. Bom dia, professor Wagner. Tudo bem? Tudo ótimo? Professor, ficou claro ao meu ver, nesses últimos seis meses que o mercado interno está batendo no governo. Sabe o que eu vou fazer depois que eu editar tudo aqui, pessoal? Acho que eu terminei o trabalho por hoje. Fui em duas obras. Almocei com o meu filho, fui para cá, fui para lá, acompanhei um prestador fazendo uma instalação de uns negócios para mim de manhã. Só avisar aqui. Não consigo ouvir o áudio, estou gravando. Então, fui acompanhar um prestador, já cumprimentei para o Natal, o Davi. Um cara bacana que trabalha comigo, aí trabalhou o ano inteiro. Aí eu não lembro o que eu estava falando, eu fui no WhatsApp aqui, enfim. Então, o Carlos Flá está falando com o mercado, eu nem lembro o que eu estava falando, eu estou com 200 coisas. Ah, eu já lembrei. Quando eu terminar, eu vou comprar a minha parte que a família pediu para a ceia de Natal. Olha a minha parte aqui, pessoal. Pêssego, espumante, chester, refrigerantes. E farofa e bacon e azeitona, eu esqueci da azeitona, mais azeitona para colocar na farofa. Eles querem que eu pegue a farofa e adicione bacon e azeitona, tá bom. Aí, refrigerantes. Pô, pessoal, um recado, eu sei que o ano não foi bom, né? Na bolsa, mas também não foi ruim, né? Mas também não foi bom, não vamos, né? Foi um ano de preparação para 2022. Mas, às vezes, o cunhado vai para a festa e leva xereta, o pessoal bebeu a dole de uva. Pô, você levar a dole de uva, a dole cola numa festa e você já inscreve todo mundo numa clínica depois. A dole e o guaraná ainda vai, mas dole uva e dole cola é sacanagem, né? Então, pô, né? Um realzinho a mais, consegue um refrigerante melhor. Até o tal do refrigerante cruzeiro lá, só não pode quem é diabético, que é muito doce. Então, eu vou comprar aí o meu refrigerante, que eu não bebo muito, mas essa coca zero aí, além de não ter açúcar, mas também tem outros elementos que não são dos mais saudáveis, mas ela tem um sabor melhor do que a coca original. Eu sou fã de coca zero, com um pouco de limão e bastante gelo. Então, nosso querido amigo, ele fala... Tá batendo no governo? Será que esse algo pode mudar? Pode, Carlos. Eu acho que quando oficializar a chapa Lula-Alckmin, o mercado vai subir, vai impulsionar. E eu acredito que o Moro tem apoio do Michel Temer e do PMDB. Isso daí pode ser bem visto pelo mercado também. Já pensou o Michel Temer visto do Moro? Será que seria loucura demais pensar nisso, né? Ou, de repente, ficar claro que ele seria um ministro, um articulador, alguma coisa do gênero? O mercado com certeza reagiria... Com certeza é muito pretencioso, mas provavelmente reagiria bem. Então, é isso que eu acho. Até 90 mil pontos eu acho muito difícil, né? Mas eu concordo com você que os institucionais vão ser uma variável importante dentro do jogo. Wagner Ribeiro, querido Chará, tá comigo desde o início do canal. Boa tarde, Chará, institucional sem pé trocado. Seguimos juntos, eu acho que vai ser assim dessa vez de novo. Eles vão tomar calor aí no início do ano que eles estão vendidos. Marcel, Fernando Bonassi, querido amigo, boa tarde, Wagner, cara professor. Feliz Natal e grande ano a você também e toda a sua família. Quais serão os principais drivers de votação de 2022, na minha opinião? Primeiro, mercado, marcação a mercado no Fed, Federal Reserve, tapering e aumento de juros, tal. Vai entrar o ano com esse pacote polêmico do Biden, que sinaliza alguma resistência no Congresso americano, mas que deverá passar. O outro driver, um dos principais aqui no Brasil, corrida eleitoral e também as reuniões do BC que vão pegar fogo. E sem dúvida também, Covid, coronavírus, variantes, vão continuar um tempo ainda fazendo o preço que seja pra cima. Eu acho que ano que vem o índice vai buscar a máxima histórica. Eu acho que busco o 126k ainda em janeiro e depois ele vai caminhar rumo a máxima histórica em fevereiro, é o que eu penso. Eu que renovo meus agradecimentos por ter pessoas tão boas como você, que formam a nossa comunidade, assim como o Marcelo Azen também, que tá conosco aí há muito tempo. Então o que ele diz ali? Professor, hoje eu quero fazer um alerta. Cuidado com os que acham que via varejo tá barata. Cassino, antigo controlador e acionista da empresa vindo da sua participação pra acionista Michel Klein. Em torno de R$3,50. Acho que a via varejo valesse mais R$3,50 que assim deve vender por esse valor. Eu não sei maiores detalhes sobre essa informação. Vamos estudar o ativo? Via, né? É, o que eu acho da via é assim. Às vezes você pega alguns casos, né? Sobre a via, quando ela tava lá em cima, R$15,00, R$16,00, eu falei que ela poderia buscar R$8,00, R$9,00 e fui alvo de críticas, perdi seguidores, blá, 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 blá. Só que além dela vir a R$8,00, R$9,00, ela tá R$4,52,00. Então assim, esse tipo de ativo, dificilmente você vai pegar o ativo, você vai comprar, né? As pessoas não devem fazer termo nesse tipo de situação. É mais pro ativo quando tá inflexionando ou já em tendência de alta. E você vai... eu acho que é uma oportunidade, mas vai comprando fatiado, como diria o poeta. Vai comprando. E aí é um dinheiro que você vai alocar ali e você não vai precisar usar no curto prazo porque você tá pegando a faca caindo. Simples assim, né? É a minha visão. Então quando o mercado tá amassado, quando tem a... a venda, né? Fazendo preço. Fazendo pressão. Os ativos exageram. exageram na queda, como eles exageram na alta também. Mas aqui o canal, ele é livre, né? Pessoas que têm respeito, como você. É pra gente refletir, avaliar, ficar em alerta, assim, essa é a ideia. E ele comentou, quando o mundo dispara, né? Ontem, verdade, a nossa bolsa é uma alta anêmica, né? Por causa do... das presepadas do relator, fundo eleitoral, sem dúvida nenhuma. O mundo despenca, que derrete. É verdade. Dois pesos, duas medidas. Difícil acreditar no mercado que o governo aprova. É, eu nem tinha lido, né? Mas é isso mesmo. 4.9, fundo eleitoral. Aí teve aumento só pra polícia federal. As outras categorias, não. Isso cria um problema, né? Mas será que tudo isso já não tá no preço, né? E aí, nosso querido amigo, pede Ciel 3. Cielo é uma ação que quem acompanha o canal sabe que eu comentei pra colocar um stop a 3,94. Eu não acreditava que ela se manteria acima desse patamar. Então, se houver um fluxo comprador muito forte e tal, a Cielo sobe, não porque ela seja uma boa empresa, porque quem tá vendido fala, pô, tem um fluxo positivo, eu não quero tá na contramão. Mas nada além disso, na minha visão. Inclusive, acho que futuramente ela pode até fechar a capital. João Alfredo, querido amigo, seja sempre bem-vindo. Grande mestre, tramos juntos. Muita saúde e felicidade à sua família. Ele pede, Loren, que é Renner, né? Venho estudando muito varejo, acredito que está muito descontado. Eu acredito, se tivesse 20 milhões, sem dúvida, compraria bancos varejos de construção. E eu colocaria nessas carteiras que a gente tem, sem dúvida, né? Estão muito descontadas o PL, preços com valores menores quando começou a pandemia. Exatamente, faz sentido. Preços menores do que o governo Dilma, né? Então, vamos lá, Velógias Renner, LREN3. E, pessoal, o ano acabou, né? A gente vai trabalhar forte aqui na Top Traders, mas eu preciso instalar uma lave-seca aí, liguei lá na assistência, não tem... Trabalho até amanhã, não tem mais profissional. Preciso de um eletricista para um trabalho extra numa obra, não tem mais. Acabou, só dia 3. Só que aqui a gente vai trabalhar direto, mas acabou. Renner está no mesmo nível de março de 2020, portanto, acho uma oportunidade fantástica de compra. Não é simples assim. Fundamentos descontados. Professor, infelizmente, sua frase mais pura verdade, o mercado é soberano. Não é verdade, mas como pode Renner com 3 bilhões de caixa, baixo devidamente, derreter? Por causa do fluxo, né? Às vezes, numa alta, uma empresa vale 3 vezes mais do que ela deveria, porque tem fluxo positivo, e a empresa trabalha abaixo do seu valor patrimonial no momento de queda. Por isso que é oportunidade. Só que tem que comprar sem exagerar na dose, com paciência, e muitas vezes, se andar um pouco contra, o ativo costuma retornar aquilo que é mais racional, né? Então, é um valor que não justifica mesmo, então... Aí ele comentou da Via Varejo, aí ele comentou... Bradesco, qual é a lógica? A lógica é isso, né? Se eu fosse um criador de futebol, compareça a Mirai de Bradesco, este é o fim da minha carreira. Com certeza, hoje... Vamos... E assim, eu atendo todos os nossos queridos alunos e amigos, então atue na área de comentários, sem dó, eu mato no peito, cito o seu nome. Nosso nome aqui é trabalho. Então, você pega, por exemplo, hoje... Vamos dar uma olhada geral. Que índice de consumo, por exemplo? Não tem sentido... Tá nesse patamar. Talvez esteja retornando pra fazer um pivô. Ó, vendo o gráfico semanal, ó. 405. Você pega o índice de energia no semanal, parece que tá armando aqui um pivô aqui em cima também. Né? Montando o fundo arredondado. O IMAT, o índice de materiais, ó. Deve, né, corrigiu, deve seguir rumo a SLTB, imóvel, setor imobiliário, muito descontado, talvez uma formação de fundo pra estourar pivô. Temos o IFNC, na base de uma cunha, e o Small11, índice de Small Caps, tocando aqui uma LTA, eu acredito que respeite. O... A bolsa, por exemplo, da China, né? Tá acima da média de 21 na parte alta do Marobuzu de ontem. Índice Nikkei, algo bem parecido, respeitou a média de 5, fez mínima por ali. O minério de ferro, correção absolutamente normal, até a média de 5 e no topo anterior, ó. 123,90. Tá um pouquinho abaixo, mas nessa mesma região, né? Lembra que eu comentei do petróleo, né? Que o petróleo era fundo? Outro dia eu tava pensando aqui, pô, se eu operasse aqui no grupo minério, petróleo, milho, a gente não teria errado uma no ano, né? Então... É que o Brasil tá tão complicado que ele não reage às commodities, é um... É um caso sério, né? Mas, ó, rompeu o martelo, né? 72,80. Um candle forte, deve seguir em alta, tanto em... Em Londres quanto em Nova York, ó, martelo acionado a 6998, ó. Tá subindo aqui, rompendo 72,74. Tá rompendo também o 73... Quase, né? Beirando aqui o 73. E acima de 73,34, tem um amplo espaço para subir. Os títulos de 10 anos norte-americanos, a média de 21 divisor de águas entre a compra e a venda. Acima dela, no mínimo, um teste na máxima aqui do dia 8 de dezembro, se não volta pra LTA. Índice Nasdaq, né? Deixou aqui uma Evening Star e rompimento falso do 14.931. Deve continuar sua trajetória autista. Podemos até mesmo aqui traçar uma LTB. No caso do S&P, também uma Evening Star, Estrela da Manhã. Deve logo menos estar batendo uma... Deve entrar janeiro aí batendo máxima histórica. Isso se não acontecer antes, né? Agora o Dow Jones está mais atrasado. O Dow Jones provavelmente nos próximos dias vai testar essa LTB. Linha de tendência de baixa, né? Uma simetria que traz o preço aqui a 36.89 nos próximos dias. Índice VIX perdeu a média de 21, como eu comentei ontem. Deve continuar em queda. Uma barra forte. BZQ inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2. Continua entendendo que vai tocar a série TA logo menos. EWZ, ETF brasileira, negociado em Nova York. Pô, professor, mas hoje a bolsa está de lado aqui no Brasil. Como é que a WZ está subindo em 27 por causa do dólar, né? Inclusive está acima de 27,67, que é um ponto importante que separa, na minha visão, o joio do trigo. A bolsa do Reino Unido, tipo bolsa americana, rasgou... É um martelo isso aqui, né? Apesar do corpo um pouco maior do que o clássico, deve seguir em alta. Nós podemos aqui na bolsa do Reino Unido traçar algo mais ou menos assim, né? Só que essa reta... Eu gosto da reta bem traçada. Essa aqui é a bolsa de Londres, né? Muitos alunos meus da época da Expo Money operam na bolsa de Londres. Aí, bolsa de Paris. Respeitou LTA, BB abandonado. Vale destacar que a bolsa de Paris está... Praticamente fechou rompendo aqui esse triângulo, né? A gente tem Euristox 50, acionou o Doji. Deve ir embora aqui sem novidades. Essas bolsas em tendência de alta, né? Quando corrige a oportunidade diferente do Brasil que quando o mercado começa a desenvolver vem um político, acontece alguma coisa e manipulam o mercado. Lá fora o mercado é só. Aqui um BB abandonado também no índice DAX depois de tocar uma LTA. Por lá o mercado trabalha de forma fidedigna, né? Técnica e tal. Aqui é mais complicado. Então o índice DAX deve buscar essa LTB. O MME, que é o fluxo para mercados emergentes. O candle do dia 21 anulou do dia 20. Rompimento falso de 1.191 deve continuar subindo aqui. Isso é um bom sinal. Deixa eu só ver se tem algum recado no meu WhatsApp. Eu vou passear por algumas notícias aqui. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa. Acho que está tudo certo. Então eu vou passear por algumas notícias aqui com vocês desde cedo. Aquilo que é importante. Então saiu o PIB do Reino Unido. Avançou 1.1 previsão de avanço de 1.3. Vamos ver. Minério de ferro recuou 2,62 em Kindown. A gente acompanha esse outro que é o minério futuro. Investidor estrangeiro eu já comentei. Ingressou com 1.395 bilhão no dia 20. Fluxo cambial total de dezembro negativo em 6,261 até o dia 17. Sendo que o financeiro negativo de 7,120 mais de 7 bi porque remessa para o exterior das empresas. Nessa época do ano isso é comum. Mas hoje o sinal do dólar é importante ele é interessante. Nós tivemos o PIB americano ritmo anualizado de 2.3 previsão de 2.1 Então são informações importantes estoques de petróleo caem 4,715 milhões a previsão era menos 2.6 e é um dado também importante. Por isso que um dos motivos pelos quais o mercado de petróleo tanto em Londres quanto em Nova York estão subindo hoje. Nós temos o DXY que é o dólar contra uma cesta de moedas. Eu acredito na perda desse triângulo para baixo já havia comentado com vocês isso pode significar um real mais valorizado e o dólar em queda lembrando que nós temos uma venda no dólar o Ibovespa em dólares está reagindo na LTA conforme a gente comentou ontem e o milho é isso o milho a gente tem uma trading idea não é comando oficial de compra aqui embaixo para entregar a 9539 acho que vai dar certo é uma simples correção no meio do caminho mas para quem não quiser devolver lucro aí stop 92 escravado pode ser certo então agora eu vou fazer aqui os ativos fixos depois eu vou editar tudo eu vou comprar a minha parte das coisas para o Natal passaremos em família Ambev talvez preparando aqui uma explosão mas a volatilidade muito baixa a Ambev está com volatilidade de fundo imobiliário no caso de Banco do Brasil eu entendo que podemos ter aqui o ombro cabeça ombro invertido está montando um fundo nessa região as bandas de Bollinger estão ficando estreitas B3 SA3 não B3 SA3 na verdade desculpem aí depois Banco do Brasil na minha visão muito descontado perto aqui da linha inferior de um canal Bradesco bem na base de um retângulo né minha visão favorece a compra essa situação Itaúza distorceu o gráfico aqui no cartesia depois eu vou avisar lá o pessoal a gente consegue ver aqui né talvez um martelete aqui sinal de fundo YouTube estressando a parte baixa de um canal e bandas de Bollinger o candle de ontem com de hoje forma um arame não de anteontem com de ontem forma um arame cross Sambianza na exposição ao setor bancário né esses bancos maiores acho que está exagerado esse ponto e aí Petro né na média de 21 acho que é um bom ponto para começar uma reação Petróleo já começou a Vale escorregando com base no minério acho que está acumulando para buscar 83 e 10 e romper esse patamar atraído pelo gap o gap será fechado em 83 e 10 também China 11 né aquilo que eu comentei é uma região que pode ser interessante para uma compra aqui perto da linha de retorno apesar de não me empolgar quem não entrou ontem de repente hoje pode ser oportunidade amanhã eu volto com as ações das carteiras aí eu faço o estudo pessoal dei um F25 duvido que rompa aqui o 10 875 e faça um padrão da alavanca um fundo duplo acho que a tendência é continuar escorregando caindo né porém com menos intensidade e hoje o dólar é o ponto alto das nossas operações né já está numa situação de lucro nosso médio na região de 5700 e é um sinal importante foi uma região testada uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes e sentiu então quanto mais vezes uma resistência é testada ela não passa e começa a cair mais forte ela se torna então no mínimo deve trazer o preço para 5600 quem sabe amanhã né onde vai encontrar aqui essa LTA se perder LTA 555 5545 seria um alvo para o dólar para que um ombro cabeça a ombro né eu vou até circular aqui na imagem aqui a gente tem um ombro cabeça ombro pivô de baixa vou até apagar esse ponto aqui pivô de baixa acionado na perda 5714 500 correto perdeu aqui a base da cunha no mínimo o preço deve vir nos 5640 é o que indica a figura para nós e é isso aí o IBOV né será que a gente está diante aqui de um fundo duplo ou esse oco vai fazer efeito né o que eu vejo que acima de 105 905 tem chances concretas aqui de de uma reação né o BOVA11 praticamente de lado também ainda na base de uma cunha quando a gente traz o preço para o mercado futuro também de lado parece um fundo duplo né com eixo em 107 580 e alvo curto aqui a 110 535 e é isso né a gente tem um canal de baixa nos 30 minutos o mais natural seria testar alguma coisa em torno de 107 500 até onde está esse ponto aqui né 107 580 correto aí esse fundo acho que já não é tão importante 106 365 também não que está ventando aqui onde eu estou não está no gibi como dizia minha mãe meu deus é muito vento para a molecada gosta de soltar pipa vai o moleque e o pipa junto então aqui na horizontal 105 acho que é 645 né é um ponto que deve ser marcado parece uma surbandeira mesmo em condições de trazer o preço 107 580 amanhã é isso então querido saúde paz a todos está entregue amanhã eu faço tudo completo com as carteiras muita saúde muita paz muita prosperidade top traders não stop a gente vai trabalhar direto dia 24 25 26 eu vou mostrar conteúdo a gente vai trabalhar porque o momento é de estudo e trabalho não de descanso nós vamos vencer e no nosso triunfo aí sim a gente vai poder descansar um pouco mas não agora um grande abraço é uma honra tê-los comigo valeu é uma honra tê-los